Olá, amigos internautas do portal ABC do ABC. Começando agora as top 10, as 10 notícias mais lidas do dia de hoje, quarta-feira, 27 de julho. Vamos lá? Capital paulista prossegue vacinação contra a covid-19 e multivacinação infantil nesta quarta. Os imunizantes são oferecidos nas assistências médicas ambulatoriais integradas, além de unidades básicas de saúde e megapostos. Agenda Parque Ibirapuera. Confira a programação para os próximos dias. Candelight Jazz e Show da Luna no Planetário Ibirapuera são os destaques de 26 a 31 de julho. Projeto de educação socioambiental e audiovisual atende mais de 70 jovens em Santo André. Iniciativa do Semasa, financiada pela Feidro, já produziu 14 curta-metragens sobre a importância e preservação dos recursos hídricos. Teatro Safra se prepara para receber a fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha, espetáculo da personagem Queridinha das Crianças, contará com duas apresentações nos dias 6 e 7 de agosto, às 16 horas. Os ingressos já estão à venda pela internet e vão de R$ 25 a R$ 80. São Paulo. Secretaria de Educação prorroga inscrições para curso de idiomas até 5 de agosto. Unidades do Centro de Estudo de Línguas Paulistano oferecem aulas semanais de alemão, espanhol, francês, inglês e italiano para alunos. FATEX divulgam a classificação geral e a primeira convocação para matrículas. Candidatos que prestaram a prova do vestibular das FATEX podem conferir o resultado no site do processo seletivo. Matrículas devem ser realizadas entre os dias 28 e 29 de julho. Reajustes salariais de julho ficaram 70,3% abaixo do INPC, mostra a FIP. Piso salarial mediano foi de R$ 1.441 e o piso médio foi de R$ 1.476. Juros para empresas e famílias sobem em abril, diz Banco Central. Taxa para as famílias chegou a 50,3% e para as empresas 22,4% ao ano. Neymar será julgado por contrato com Barcelona e MP pede dois anos de prisão. Atacante brasileiro, seus pais, dois ex-presidentes do Barcelona e um ex-técnico do Santos vão responder às acusações sobre irregularidades no contrato. Trump reaparece em Washington e diz que Biden colocou os Estados Unidos de joelhos. Essa foi a primeira vez que ele discursou na capital americana desde sua controvertida saída da Casa Branca em 2021. Você pode ver essas e outras notícias no portal ABC do ABC de hoje, quarta-feira, 27 de julho. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho